Olá, amigos da Alta Qualidade! Olá, Cláudio Barazal! Estamos aqui na Pai de Santos para falar a todos de um grande evento que nós vamos promover. No último domingo de agosto, faremos um evento beneficente. Será a nossa segunda feijoada, como fizemos no ano passado, que foi um grande sucesso. Faremos esse ano de novo, dia 30 de agosto, no Clube Ilha Pochá, a partir das 13 horas. Se você quiser participar com a gente, os convites já estão à tenda, aqui na sede da Pai, na Rua Barão de Paraná Peacaba, número 91. Entre em contato pelo telefone 3223 1262 e garanta seu convite. Nós estamos aguardando por vocês. Apareçam, venham nesse grande evento da feijoada da Pai Santos. Aguardamos pela grande audiência da Alta Qualidade. Um beijo para vocês!